Oi, segundo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de história. Na aula passada, percebemos a passagem do tempo através do calendário e sua organização em dias, semanas e meses e também através da rotina diária de atividades de vocês. Hoje daremos continuidade às tarefas sobre o tempo e as diferentes formas que ele se apresenta. Vamos trabalhar no livro as páginas 30 e 31. Na página 30, na primeira atividade, vocês irão observar diferentes situações apresentadas nas imagens e determinar o tempo que ocorreu entre uma e outra cena. Na segunda atividade, tem um quadro que vocês deverão completar com o seu nome e o nome de mais quatro amigos e a data de aniversário. E depois vocês vão identificar a passagem do tempo com passado, presente e futuro. Na página 31, vocês terão que pintar de azul as plaquinhas com os dias da semana que vocês vão para a escola, quando está em funcionamento normal, né? Nós estamos estudando de uma forma diferente esses dias. E depois, escreverem o que costumam fazer com a família e os amigos no final de semana. E para finalizar, uma cruzadinha para ver quem está craque e consegue perceber a passagem do tempo. Tá bem fácil. Façam com calma. Se precisarem de ajuda, peçam ajuda ao responsável. E nos encontramos nos fóruns para tirar as dúvidas, tá? Todas as atividades estão sendo postadas na plataforma e na escola web. Bom, por hoje é só e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!